Música Estamos aqui na clínica veterinária Animália em Cuiabá, que fica anexo ao Poço Petrox, na Avenida Miguel Sutil, próximo à Géfica Atalaia. Hoje vamos falar com o doutor Agostinho Júnior a respeito de leishmania visceral canina. Vamos conferir? Música Música Estamos aqui com o doutor Agostinho Júnior da clínica veterinária Animália. Doutor Agostinho, primeiramente obrigado por ter nos recepcionado aqui na clínica veterinária Animália e quero dizer que é uma honra para a gente estar aqui conversando com você. A honra da nossa, obrigado pela indicação. Doutor Agostinho, como nós prometemos aos nossos telespectadores na semana passada, que nesse programa nós falaríamos a respeito de leishmaniose visceral canina. O que é a leishmaniose visceral canina? A leishmania é uma doença transmitida não só para o cão, como também para o ser humano, através da picada de um mosquito. E esse mosquito desenvolve uma enfermidade grave que o fundamental é a população entender que é uma zoonose. Passa também para o ser humano, em qualquer fase da vida, enfim, uma doença grave. E a leishmaniose visceral canina, ela existe em Cuiabá e Varzegrande? Com certeza. A gente trabalha com diagnóstico direto em laboratórios confiáveis e já há uma certa expectativa em torno de 7% da população de cães de Cuiabá e de Varzegrande sem diagnóstico, o que é mais preocupante. Correto. E doutor Agostinho, tem como evitar a leishmaniose? O que o proprietário pode fazer para estar evitando essa doença? A indicação clínica correta seria o uso de vacinas. Existem vacinas que você pode estar procurando um colega, um profissional, para estar te explicando o esquema de vacinação correto, onde somente através dessa vacinação você tem uma segurança maior que o seu animal possa não desenvolver a doença. Doutor Agostinho, a leishmaniose visceral canina tem tratamento? A leishmaniose visceral, ela tem tratamento, porém o Ministério da Agricultura brasileira, ele só permite que o tratamento seja feito com o uso de produtos veterinários, que infelizmente a Anvisa ainda não liberou produtos que são usados na Europa, nos Estados Unidos, com certa eficácia para o tratamento da leishmaniose e ainda não foi liberado para o Estado, para o Brasil, para o país brasileiro. Consequentemente, não há um tratamento eficaz específico para a leishmania. Isso torna a doença mais grave ainda, no caso do cão, que é o tratamento humano existe. E infelizmente os animais são até indicados para a eutanase, quando se torna grave a sintomatologia, enfim. É isso aí. Então, leishmaniose visceral canina ainda não tem um protocolo de tratamento que seja aceitável dentro do nosso país, né? Legal. Legal. Doutor Agostinho, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recadinho que você gostaria de deixar para o proprietário que está nos assistindo? Aproveitando, a nossa maior queixa é a população mal instruída. Há uma máxima popular ainda, diminuiu bastante na última década, mas a população procura muito atendimento de balcão de loja. E nada contra os balconistas de loja, mas são pessoas que não têm a capacidade técnica de passar uma instrução vacinal, de prevenção. E geralmente, volta a falar, infelizmente, que está relacionado com a barreira financeira. Ou seja, a pessoa procura uma pessoa que não é profissional para estar fazendo imunização do animal. Essa vacina de leishmania você não acha em loja, em agropecuária, em pets que não tenham um consultório homologado pelo conselho de veterinária, legalmente falando. Mas outras vacinas, a população consegue encontrar vacinas similares, que geralmente são vacinas de baixa passagem imunológica. São vacinas que não têm uma eficácia 100% comprovada. E isso, a gente atende muitos animais doentes, com doenças virais, com doenças graves, como sinomose, como parvovirose, giardíase canina, gripe canina, até mesmo raiva, que a gente consegue ainda, infelizmente, pegar alguns casos, que não tem cura também, e passa para o ser humano. E justamente por falta de prevenção, falta de instrução, geralmente, da população, falta de controle vacinal. Se você faz um esquema de vacinação correto, procura um veterinário da sua confiança, clínico veterinário, que carimbe uma carteira de vacina, que faça uma vacinação correta, se o animal não tem risco de desenvolver a doença que a vacina teria que cobrir. E isso, a gente teria muito menos casos de óbito e muito menos custos para a população. Dr. Agostinho, e a animalha dispõe dessas vacinas? Sim, sim. Como a zoonose é uma doença grave, e como eu falei anteriormente, passa para o ser humano, a gente tem isso como fonte até de saúde pública mesmo, de instrução para o proprietário, onde a grande maioria vê a barreira financeira, que realmente é uma vacina que não é considerada pela população barata, e então se torna inacessível em alguns casos. A gente não só dispõe de um esquema de vacinação completo, de leishmaniose, como também uma condição satisfatória para o cliente, que ele consegue fracionar e consegue imunizar todos os seus cães. Doutor Agostinho, quero agradecer você pela oportunidade que nos deu de vir até aqui a Clínica Veterinária Animália Varzagrande. Existem outras unidades da Veterinária Animália? Nós estamos em Cuiabá, na Vida Miguel Stil, e a gente também tem mais duas unidades em Varzagrande, uma próxima ao Hospital Metropolitano e a outra próxima ao supermercado conceituado em Varzagrande, no Cristo Rei. Legal. E quem que faz parte da sua equipe de veterinários? Trabalha conosco mais três colegas, doutor Elisama, doutora Regiane e doutor Luiz Paulo. Legal. Quero agradecer mais uma vez a vocês telespectadores, quero agradecer mais uma vez o doutor Agostinho e dizer que na próxima semana estaremos nesse mesmo canal. E se você perdeu o programa e assistiu só o finalzinho, você pode rever toda essa entrevista através do site www.laboratóriovetvida.com.br ou rever todo o programa Tem de Tudo através do canal do Tem de Tudo no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí